O Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, e o Presidente do Partido Podemos, Albino Forquilha, mantiveram na manhã desta quinta-feira, na cidade de Maputo, um encontro para harmonizar e buscar fórmulas conjuntas e para que as manifestações esta quinta-feira iniciadas sejam pacíficas. Para dizer que nós vamos apelar aos nossos compatriotas em todo o país, não queremos de facto violência, não queremos que uma polícia morra nessas condições, nem os outros manifestados também moram, nem haja alguém que queima pneu, mas se trabalhamos em coordenação, vamos conseguir identificar infiltrados dentro do processo. Eu devo dizer que há mesmo suspeita que me chegam de outras forças políticas, se calhar, que se infiltram para desorganizar também o nosso processo de manifestação, de que temos direito, isso existe, mas se estivermos juntos, podemos conseguir muito bem identificar quem está a fazer isso, mas o Podemos não incentiva a violência alguma, mas incentiva a lutar pela justiça, isso sim, lutar pela justiça. Este que é o processo, queremos que o Conselho Constitucional tome posições justas e não encobrir injustiças. O que nós queremos? Queremos que nos ajude aos membros de Podemos, aos simpatizantes, para que, no caso de querer uma manifestação, seja realmente pacíficas e nos chame e nos acompanhemos. A polícia está aberta, a polícia é vossa, usem como usaram na campanha eleitoral, no processo eleitoral, como vossa instituição. Pedir que podemos, com o partido, nos notifiquem, a rota, se quiserem isso, e nós sermos ouvidos, quando dizemos, assim não dá, talvez assim dá. Isto é que é a melhor forma que nós vínhamos coabitando nesse processo das manifestações. E se nós dizermos, hoje não há condições, amanhã não há condições, é preciso compreender essas questões. Convocar uma manifestação para sair e todos os moçambicanos caminharem para Maputo, a pé, em sete dias, é uma ameaça à vida do país, porque vai parar, as pessoas têm que trabalhar. O país, todos os partidos que estão no nosso país, querem que garanta o trabalho. Então vamos trabalhar. Albino Forquilha, presidente do partido Podemos, disse que as manifestações não proíbem as pessoas de ir trabalhar. As manifestações de sete dias convocadas, nós preferimos que sejam, bom, digo, a acontecer, que sejam, de facto, pacíficas, pacíficas, pacíficas. E eu não queria, também seria injusto dizer ao povo moçambicano que não podem manifestar perante injustiças. Aí também estou a violar a Constituição da República. Se estamos descontentes, temos que manifestar. Mas não façamos isso violentamente. Porque eu devo demonstrar o meu descontentamento. Porque só assim que se resolve. Não queria contar, se calhar, histórias longas aqui, mas no ano 60, quando a população em moeda se reuniu, ela queria justiça, negociar para que os preços sejam justos. E assim como a história dita. Mas foram mortos. Foram mortos. Estavam lá a pedir justiça. Foram mortos. Então, os nossos pais tiveram que começar a luta. Também foram chamados vândalos, foram chamados terroristas, em todos os nomes. Portanto, temos que lutar para a justiça, sim. Temos que lutar para a justiça. Portanto, essas manifestações vão ser pacíficas e nós lutaremos para que sejam pacíficas. A qualquer altura, se houver alguma coisa que nós temos que intervir, vamos coordenando, mas não estaremos a incitar violência alguma, porque não é o que queremos. Os moçambicanos devem trabalhar. Nós temos que ir, sim, ao trabalho. Sim. Não é o que também desejamos, que a economia toda pare, mas também não queremos que, de facto, com isso encobramos injustiças. Eu, como disse, não queria fazer isso num seminário longo. Se formos a refletir, através das injustiças, às vezes, e até de má governação, nós morremos. Nós temos hospitais sem medicamentos, ninguém aprofunda isso. Temos escolas sem carteiras, temos hospitais sem medicamentos, até muito longe da população. Se formos averiguar isso, essa é uma violência muito profunda também e que mata muita gente, que nem conseguimos contabilizar. E, às vezes, é nesse esforço, levo sempre o exemplo de 1960, 1964, que os nossos pais fizeram, porque se levam agora, vão me suspeitar, mas os nossos pais fizeram para que estivéssemos melhor. Portanto, esta luta é a luta dos moçambicanos, é uma luta justa que estamos a fazer, para melhorar. Não estamos, digamos, contra a polícia. A polícia, como disse, mas estamos a tratar para a justiça para que as coisas melhorem. A manifestação não é para que paremos de trabalhar. Há muita gente informal que vive da informalidade. Apareceram dois senhores esta manhã em minha casa, quando estava a sair, mas como vou fazer? Eu vendo na rua, posso ir? Ela reconhecia a minha casa. Essas coisas nos tocam. Mas vamos todos apelar que a justiça eleitoral seja feita. Este país não pode ficar todos os anos de refém de uma mesma situação, ou todos os pleitos de refém de uma mesma situação. E é isto que depois dá coragem às pessoas e dizem, como fizemos também, em 64, independência ou morte. Não queremos isso. Refira-se que as manifestações convocadas e pelo candidato presidencial, Venace Muldian, por sete dias, inclui paralisação geral de todas as atividades econômicas, entre públicas e privadas. Parceiro, em Vairworks, oferecemos limpeza após obra, fumigação, jardinagem especializada, higienização de móveis. Confie em Vairworks para um ambiente mais limpo e saudável. Contactos. start-se. Legenda por Sônia Ruberti